Salve, salve galera, beleza? Tô com mais um vídeo aqui de Resident Evil Code Verônica Essa aqui é a parte 4 Cês viram aí que no último vídeo Eu fui entrar na salinha lá Eu levei um tapa do bicho, né? Mas eu tenho que ir lá que eu tenho coisa lá pra pegar É o único lugar que tem pra ir Pra gente poder... Conseguir avançar no jogo, né? Eu lembro que tinha que pegar alguma coisa lá, mas eu não lembro o que Mas eu lembro que era algo importante Enfim, se gostarem, deixem o like pra ajudar Compartilhem se possível E vamos trocar uma ideia bacana nos comentários, beleza? Vou guardar aqui Erva não... Deixa eu pensar aqui Não, erva sim, tá Eu vou levar só essas coisas aqui Eu acho que já... Dá bom já Deixa eu... Não, vou deixar essa erva, caso eu ficar vermelho eu uso Vamos descer lá Tem dois bichos naquela sala lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar matar um Com um tiro explosivo E o outro eu vou ignorar, né? Tem um zumbi aqui que a gente ignora também Cadê ele? Vem cá, meu amigo Vem pra esse lado aqui Aí Pronto Tudo pra não gastar bala Tudo pra não gastar bala Ai, filho da mãe Nossa, olha o outro aqui Ai, pega Claire, pega Isso Tá, é o brasão da águia que é pra usar lá no início do jogo Tá Olé Meu Deus Nossa, filho da mãe Relatório de rank Ah, era aqui mesmo Tá Eu pensei que era naquela sala vermelha do castelo dos Ashford Mas não É aqui Mas eu lembro que lá tinha um bicho também Ó, para Sr. Alfred Chefe da unidade Hoje, às 4h32 Cheguei com sucesso da base de transporte da Umbrella Trazendo uma enorme cápsula de B.O.W. Uma extrema cautela foi tomada durante o transporte devido à gravidade do perigo e todos os 108 postos confirmaram as condições verde de acordo com o procedimento padrão No momento, ela está sendo armazenada num freezer Há uma coisa que não entendo Somos normalmente designados para as missões especiais Por que dessa vez nos foi ordenado fazer o transporte de uma cápsula congelada? Eu entendo que isso possa ser classificado como confidencial Mas sem o conhecimento do conteúdo, nossa segurança pode estar em risco durante o transporte Isso é extremamente... É... Isso é... Isso é... Extremamente... Caso o conteúdo seja potencialmente perigoso Isso Gostaríamos de pedir que você nos forneça mais informações Podemos ser designados para missões similares a essa no futuro Ainda me lembro dos bons tempos que passei aqui no centro de treinamento militar Nada mudou desde então Vamos nos preparar para a próxima missão Hoje às 11 horas Unidade de forças especiais da Umbrella Rank É... Até o Rank tem uma pequena participação aqui Opa Nossa, que bicho chato Meu Deus, cara É muito certeiro o ataque dele, mano Vamos lá Sai daqui, zumbi Deixa eu pensar, galera Calma aí Tá, acho que por enquanto isso aqui tá bom Dá pra ir assim Pera, vamos lá pro início do jogo Pra gente fazer o que tem que fazer lá E depois Levar o remédio lá pro cara Pra eu ganhar o lockpick com a Claire Aí eu posso pegar aquela munição de lança-granadas Destrancar uma gaveta Que eu lembro que tá fechada São coisas importantes que vão ajudar a gente Meu Deus Sai Meu Deus Corre, Claire, corre Meu Deus, como eu odeio esse bicho, cara Muito chato Vamos lá Deixa eu pegar aqui Aqui não tem inimigo não Aqui é tranquilo Galera, peraí Eu vou dar um pequeno corte na gravação Estão me chamando aqui, tá Então um minutinho só Eu já volto pra vocês Opa, galera Beleza Tô de volta aqui Vamos seguindo aqui Deixa eu só tirar o mouse da tela de vocês aqui Pra ajeitar Pronto Peço desculpas aí o imprevisto Que bom que eu aprendi a mexer nesse negócio Pra poder pausar a gravação, né Que aí não estende E não fica parado aqui Igual foi quando eu gravei o Resident Evil 4 Tá, vamos lá Já tô equipado Deixa eu correr aqui, ó E é aqui Nossa, eu errei É aqui bem onde tá o zumbi Aqui Isso Tinha me atrapalhado ali Corre Tem a chuva Só dá pra ouvir o zumbi de longe Igual o Resident Evil 2 na cidade E no 3 também, né Bom, aqui respawnou o zumbi Como já esperado Vou jogar no Vasco Quem que é o próximo? Um, dois, três, quatro, cinco Fez Pronto, morreu Tem nada? Não É aqui, galera Que ruim é colocar e se afastar, viu Saiam Pronto É só a gente tomar um cuidado aqui Tem vezes que eu Tem mais um ali Tem vezes que eu explodo isso daqui E só mata um deles, né É ruim porque me atrapalha Por que que ela tá Ah, ela tá mirando na bomba automática É Tem que tomar cuidado com isso aí Vocês podem ver que é aqui que os zumbis estavam, ó Quando eles entraram lá Tá, aí só tem esses dois locais Ok Deixa eu abrir aqui Eu acho que é na outra porta primeiro, tá Mas vamos lá Deixa eu olhar aqui É É aqui que eu tenho que ir Mas não agora Lá Tem munição escondida aqui Da nossa visão Deixa eu ver Aqui eu subo E eu empurro pra cá Certo Vamos entrar aqui Aqui é aquela salinha, galera Do início Quando a gente encontra o Steve Aí, ó Viu? Vamos parar bem aqui Aí tem o Inky Ribbon aqui Deixa ele aí por enquanto E vamos pegar as coisas que tá aqui Só tem isso aqui Pegar Isso aqui também E o Spray Só vazar agora Bom, aqui a gente não volta mais Nessa sala, né Voltamos só pra isso Agora o negócio é o seguinte, pessoal É... O que eu recomendo Por precaução Até pra mim Até no meio da gravação É o seguinte Eu vou fazer um segundo save Porque eu vou dar um certo avanço aqui E tem a chance de eu morrer Numa parte de uma armadilha Caso eu morra Eu só dou um corte na gravação E eu já começo desse ponto Aí eu só refaço o caminho, né E aqui tem um grande risco de dar ruim Como eu não lembro 100% A minha memória me engana Então é melhor Eu não correr esse risco, né Se eu morrer Pelo menos eu já volto lá Faço as coisas de novo Volto lá E faço certo dessa vez Vocês vão entender Quando chegar na hora Então façam um save aqui Por precaução, tá bom Fiz o número 2 aí Mas a ideia é essa O da série principal É o número 1 É merda Eu posso voltar aqui E tá tudo certo agora Isso aqui guarda aqui Essas munição de lança-granadas A gente guarda O lança-granadas Por enquanto Acho que pode ficar aqui Se eu me lembro bem É... Isso fica aqui também E por enquanto Eu só vou levar isso aqui Isso aqui eu vou precisar mesmo Não tem muito que eu possa fazer Vamos lá Vamos lá Ó, tem munição aqui Será que eu pego depois? Deixa eu pensar aqui Ou eu pego agora mesmo? Tá, peraí Coloquei não Aqui tem um spray Que eu lembro Não dá pra mexer em nada? Ah tá Parece que ele foi Ah Parece que ele foi Anatomizado Ele não está respirando Ok Há vários bistures Conchados de sangue aqui Um saco com cadáver Foi deixado aqui Sacos de corpos Estão empilhados aqui Esse saco aí Com o corpo aí É problema Viu gente? É problema Problema Um modelo Elaborado Do corpo humano Parece que está faltando algo É, está faltando outro olho Vou pegar aqui Anotações do anatomista Há um demônio em minha mente Não consigo controlar os impulsos de fúria Sobre os quais os demônios me fazem agir Era uma cerimônia brutal Com demônios ao meu lado Aprecio assistir pessoas agonizando de dor Gritando e tendo convulsões até morrerem Mas o senhor Alfred foi gentil bastante Para reconhecer meus talentos E me deu as instalações Substâncias químicas e equipamentos necessários Para estudar qualquer coisa Eu nunca trairei a gentileza do senhor Alfred Será especialmente crucial Que ninguém descubra o local sagrado Que apenas dele e eu conhecemos Eu juro O porão dessa unidade médica Será mantido em segredo Além disso Sou eu que Guardo as chaves do local sagrado Sempre que posso Mesmo que algum intruso veja Nunca vai poder dizer que é uma chave Devo lembrar que Minha vida termina Quando eu perder a confiança do senhor Alfred Ok É, você viu uns arquivos bem pesados aqui Galera, eu vou fazer uma parada aqui Que muita gente Acho que não faz Mas eu faço É tudo por questão de precaução, né Deixa eu voltar ali no baú Rapidinho Eu vou soltar essa munição de pistola minha E pegar essa daqui Aí eu vou voltar E pegar a minha E deixar a outra guardada, né A de Tem menos tiros Porque quando eu estiver jogando com o Chris Eu pego essas munições que São menos Né, são menor E eu já deixo pra ele, né Eu sempre faço isso em algum ponto ou outro do jogo Mas Dessa vez Nessa zerada aqui no canal Eu vou fazer isso nessa parte aqui É coisa bem rápida Até porque a porta nem demora tanto assim pra abrir, né Vejo Muita gente atualmente que Nossa, fala Meu Deus, é horrível esperar isso Mas Pô, olha aí, ó Praticamente um segundinho Dois no máximo, velho Então pra mim não tem problema fazer isso, velho Olha lá Que boassa, cara Opa, pega a munição Pega a munição Ô, Claire Pega a munição Meu Deus, feia Pega a munição Nossa Eu não tô conseguindo pegar a munição Deixa eu sair apertando o X aqui, velho Caramba, não tava indo, velho Ó, são 15, galera É pouco É pouco Mas Faz diferença lá pro Chris, viu Dá uma ajudinha Já é um boost de munição pra ele no início Já Aí eu pego e guardo aqui, ó Pronto, 15 Pego a minha aqui Isso aqui fica aqui E já era Agora é torcer pra eu não morrer, né Vamos lá Vamos entrar aqui nessa porta No momento que a gente entrar aqui O bichão ali vai sair do... Tá lá Você mexeu E a Claire ouviu o barulho, né Na volta ela vai estar com o coração pulsando, velho 3, 4 Isso 1, 2, 3, 4, 5 Isso Desiste, meu amigo Desiste, meu amigo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Peraí Sai da frente Mano, não morre não, velho Olha lá, mano Morre, velho Detalhe curioso É a munição da cutscene Lá eu esqueci Eu não lembro se eu falei Mas lá no início Quando a Claire atira no Steve Durante a cutscene Gasta a munição da arma dela também, né Bem realista e tudo Interessante isso aí Bom, aqui é onde eles faziam tortura com os presos, né Por isso que eu falo, galera Esse jogo tem um dos potenciais De ser um dos melhores remakes aí da Capcom Ele tem toda uma atmosfera bem macabra aqui nesse jogo, velho Envolvendo prisão e tudo É uma cadeira bastante estranha Ah... A gente... Peraí, deixa eu pegar aqui Pasta do... E... Alumínio A gente tem também, obviamente, prisão lá no Revelations 2 Ela tem sua atmosfera e ela funciona pro jogo também Só que não chega nem perto aqui da Ilha Rockfort E das bizarris que estavam fazendo aqui Lá teve bizarris, mas eu diria que aqui foi até pior até Combinar aqui E essa maleta é com lockpick ou é com um botão que abre que eu não lembro Ah, é com lockpick Tá Legal Bicho, aqui vai ser chato, viu, gente? É o cientista lá que deixou o file ali, se eu me lembro bem E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, eu evitei problema Vocês viram que ele veio bem rápido, né? Eu até errei um tiro ali, mas não tem problema não O que importa é que Não gastei de pistola, de lança-granadas Tá tudo certo Dropou aqui Folha de vidro Aí eu coloco aqui Isso Aí vocês viram aqui que eu já ia indo pra cá, né? Costume de já descer ali Acho que eu não vou me atrapalhar Se eu levar isso daqui Eu ia voltar pra guardar Deixa eu pensar aqui Não, vamos assim mesmo, vai Se não tiver espaço eu volto, paciência Bom galera, aqui é o momento do porquê que eu não levei o remédio lá Pro cara ainda É por causa dessa parte aqui, ó Ó, tem mais uma erva aqui, eu vou catar Porque aqui é o seguinte Dá pra passar correndo Só que se a gente se atrapalha com a câmera Ou corre Num momento errado Já era Os morcegos tiram a vida da gente Então essa seria a última parte que eu vou precisar dele Quando eu sair daqui Eu posso lá levar o remédio E no castelo da Alexia Não vai ter mais morcego, né? É importante eu lembrar isso daí É por isso que eu não devia pra ele antes, entendeu? Foi por causa de todo esse processo Que eu tava passando no jogo Ai meu Deus Nossa, que da mãe Ele veio correndo, velho Que raiva Vê quanto de bala eu tenho Mas tem bastante ainda Calma meu amiguinho Isso Pega aqui pra mim, ó Nessa escadaria, hein Aqui era mais numa zona de Tortura, né? Como vocês podem ver Ó, apareceu um moinho de água muito antigo Aqui, ó Esse negócio aqui Uma cortina grossa está Caída bem aqui Aqui até parece que tem uma É uma espécie de passagem aqui e tudo Mas não tem como fazer nada Não dá Tem coisa aqui também, ó Qual a finalidade dessa coisa estranha? Aí não dá pra fazer mais nada Eu acredito que eles colocavam o olho aqui Pra poder abrir a porta e entrar, né? Mas aí eu já não sei E eu não me lembro se tem como usar aquele olho falso aqui Então acredito que essa porta, se eu me lembro bem Não tem como abrir Tenho quase certeza que não Tá, tá na hora de descer Deixa eu ver se eu tô tudo organizado Tá, 15 165 Vida Maletinha Beleza Tá Peraí, galera Desculpem o imprevisto de novo Estão me chamando aqui Novamente pausarei a gravação E volto em um instante Opa, galera Beleza, tô de volta aqui Desculpem a demora aqui É demora sim, né? Coisa de um segundo Mas eu demorei um pouco aqui pra resolver as coisas aqui Mas tô de volta Bom, aqui eu cheguei no momento que Pode dar ruim E eu ter que voltar no save, né? Mas vamos lá Pelo menos eu salvei uma parte do caminho Já tá ótimo Deixa eu ver aqui A pistola Aqui eu lembro que a gente vai pegar A espada e vai ativar um veneno, né? Aí vai ter que girar o negócio Só não lembra a direção Eu vou chutar Se eu morrer, paciência, velho Ó, a estátua de pedra Está segurando uma espada enferrujada Deseja pegar A espada enferrujada Sim Aí pega Espada enferrujada Aí, a armadilha aí, ó Acho que é só empurrar aqui Se eu não me engano Pronto, consegui Eu não tinha certeza Se era pra empurrar desse lado Ou se era pra vir pelo outro lado E empurrar pra cá, né? Então se eu confundisse Já era Eu ia morrer, velho Uh, que sorte que eu dei Agora eu lembro que vai sair um zumbi aqui Meu Deus Ai, tem que chegar mais perto Sério mesmo? Tentar, pô Nossa, tem que ficar retinho pra eu colocar, velho Que droga Ai, filho da... Só matar ele aqui Peraí Eu não ia matar, mas... Nossa, me deu raiva Aí, peguei a nota do piano GG, galera Me curar aqui Agora sim Agora eu vou levar lá o... O remédio pro cara, né? Pra parar o sangramento dele E depois voltar pra mansão do Alfred E pronto Eu acho que eu paro o vídeo Opa Que bom que eu ainda tô com o isqueiro Meu Deus Eu apanhei tanto pra esses morcegos, galera Quando jogava o Code Verônica várias vezes, né? Eu criei vergonha na cara E comecei a fazer esse padrão agora Faço todas as partes de morcego primeiro Pra depois levar o negócio do cara, velho Quero lembrá-los Todos vocês Que é extremamente importante Tipo, é opcional Mas é importante Ajuda Opa Peraí, eu já falo Vou pegar aqui Vem, meu amigão Vem perto de mim, vem Vem Morreu? Morreu Como eu ia falando É extremamente importante Levar o remédio pro cara, galera Que assim Vai ajudar pra abrir alguns armários Gavetas E... É que ela vai fazer uma troca, né? Ela vai deixar o isqueiro pro cara Junto com o remédio E ele vai dar o lockpick E o isqueiro dele vai ser útil pro Chris depois Porque... Fica mais fácil a gente... Pegar as duas metralhadoras lá, né? Que o Chris vai achar duas metralhadoras Igual o Steve Então sim É importante fazer isso Isso aqui vem pra cá Não, isso aqui vem pra cá Esse fica comigo Tá aqui Bom, vamos lá E na volta ainda tem uma surpresinha, viu? Na mansão do Alfred Acho que não tem mais nenhum zumbi aqui Aqui é só correr Corre, Claire Oh, meu Deus, viu? Pera aí Ó, ó, ó Pra você também Bom, deixa eu fazer a limpa aqui Evitar gastar de pistola Só de pistola Senão eu fico sem nada Morreu? Morreu Descer O que você está fazendo aqui? Hemostatic medicina O que você está fazendo aqui? Obrigado Aqui, deixa eu te ajudar com isso Obrigado Mas eu posso cuidar de mim Só para ir Keep it It was a gift from my brother But Thanks Here, let me give you this in return You might need it later on Now go Don't worry about me Prontinho Galera Pegamos o lockpick Aqui Agora é simplesmente voltar Para a mansão do Alfred Chega de morcegos Chega de sofrer Vou colocar uma arma na mão Obviamente, né? Vamos lá Nossa, jogar a parte do Chris Sem as duas metrancas lá É complicado, viu? Vou tentar desviar dos zumbis aqui agora E bom, antes de ir para a mansão do Alfred Eu posso passar nos locais lá E pegar As munições de lança-granada lá, né? É bom lembrar disso aí Nossa, quase que ele me pega, velho Aqui a gente não volta mais Se eu me lembro bem Talvez na parte 5 Eu já estou saindo Dessa primeira parte do jogo, né? Vamos ver Nossa, encostei no fogo sem querer Vamos lá Ó, os bichão estão ali, ó Vamos para cá primeiro Só ignorar o minhocão Aí a gente entra aqui Não sei quanto tempo de vídeo aqui 34, é? Fiz rápido até as coisas Fora que eu tive que fazer um vai e vem, né? Enfim, tem aqui, ó Só não lembro o que que tem aqui Eu vou ver agora Ó, essa munição de pistola Se eu não me engano O Chris, ele passa por aqui também Eu posso deixar para ele Então eu vou deixar aqui Que eu lembro que essa gaveta aqui Vai dar para ele abrir É... Que a parte dele aqui Vai ter um buraco na parede, né? Vai dar para passar por aqui Aí vai ter como abrir essa gaveta aí Então eu vou deixar para ele Corre dos cachorros aqui Ah, o CPV Vamos lá, entra aqui Agora a gente vai lá para o B1F É lá embaixo que está As munição E abrir o armário lá 2F B1F Vamos lá Rapidinho Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que era Aqui, né? Isso aqui mesmo Vamos lá Agora a gente pode voltar Bem simplesinho Bem simplesinho Acho que eu vou sair Pelo 1F, viu? Ou para o 2F Acho que eu vou para o 1F Deixa eu contar Deixa eu ver É aqui mesmo Deixar aquilo ali no chão Correr É, o bicho está bravo Agora é desviado esses dois aqui Corre, Claire Ai Odeio Surpresinha para vocês Viu, pessoal Para quem não manja da história do jogo Vai entender agora Quem já sabe o que eu estou falando Já sabe o que vai acontecer aqui Se não acontecer aqui Acontece depois Opa Espera aí Deixa eu pegar aqui Nossa, não tinha pego isso ainda Caramba, velho Passou pela minha cabeça Agora que o chão Traveu esse lindo surpresa Você é um irmão E o irmão Você vai definitivamente Aparecer Eu tenho que agradecer Por ser tão bom Eu não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas vocês têm um errado. Meu irmão não é o tipo de pessoa que você acha que ele é. Eu despejo Chris. O que você vai fazer com ele? O que? O que é isso? O que é isso? Estou lá. Eu estou indo. Parece que você pode ser de algum tipo de uso para mim. Eu vou deixar você viver um pouco mais. É o grande vilão aí. O grande retorno de Albert Wesker. Ou é o Krauser, né? Ai, ai. Mas nossa, a primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei um pouco chocado, gente. Que tipo... Ah, aqui só tem um zumbi. Verdade. E assim, eu joguei o Resident Evil 4 e depois eu tinha jogado o 1, 2 e o 3. Aí eu tinha pesquisado que o Verônica, ele se passava depois dos 3 primeiros e antes do 4. Eu falei, tá. Aí eu joguei ele e eu não estava esperando o Wesker aparecer, né? Ele apareceu para mim e foi meio um... Levei um choque até. Eu falei, mano, como é que esse cara está vivo ainda, velho? Eu vi ele morrer, mano. Muito foda, muito foda, velho. Põe aqui, ó. A gente pega e examina aqui a formiga azul. Ah, essa aqui não é a de examinar ainda, ok? Musiquinha bonita aí, a melodia aí. Bom, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom? Eu vou salvar o jogo aqui. Na próxima parte eu vou ter que ir na mansão da Alexia, né? Vai acontecer bastante coisa também. E eu vou tentar terminar toda essa parte 1 aqui da Ilha Rockfort. Na parte 5, né? Vamos ver se consigo. Tentarei, não estou garantindo nada, tá? Só para deixar claro aqui. Pegar, pôr isso aqui, isso aqui. Vou pegar esse. Esse também. Cadê a munição de lança-granada? Aqui. Vou pôr tudo perto lá do lança-granada que é melhor para mim. Pronto. Essa aqui eu já ponho aqui. Vamos examinar as paradas aqui agora. Ah, aí, ó. Que delícia. É isso que eu estava querendo, velho. Ah, eu tenho que formar as flechas primeiro, peraí. Perfeito, perfeito. Vamos ver a outra. Se eu me lembro bem, tinha um que era upgrade de pistola. Ah, esse aqui mesmo, ó. É upgrade para a pistola da Claire. Ela fica mais rápida e mais forte. Ela vira praticamente uma Matilda do R4. Aí, ó. Pronto. Tudo certo, ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a mexer. Não, por enquanto é isso. Bom, galera, é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Novamente, eu peço para deixar o like se estiverem gostando. Comentem aí se quiserem trocar ideia sobre alguma coisa aqui do jogo ou qualquer outro jogo da franquia. E a gente vai conversando aí. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.